Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nós hoje vamos para a cozinha fazer uma tarte de coco. Querem ver como é que eu faço esta receita maravilhosa? É só continuar a assistir o vídeo e já agora inscrevam-se, deixam o seu like, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para ficarem atualizados de todos os vídeos, todos os dias que eu coloco aqui um. Vamos! Tenho aqui uma massa folhada. Vou dividir aqui ao meio com o cortador. Pizza, eu vou picar. Já tenho o meu forno a 180 graus a aquecer, vou-vos mostrar uma forma fácil de fazer uma sobremesa deliciosa de coco e muito rápida. Picamos aqui. Só, reservamos. Agora, vamos começar a fazer o recheio. O recheio que vamos fazer, tenho aqui... Os ingredientes tenho 50 ml de água, 25 ml de manteiga, vou pôr aqui já para derreter. Tenho aqui de açúcar, tenho 100 gramas, 150 de coco relado e tenho aqui 2 ovos. Este é para fazermos o recheio com o coco. Vou derreter aqui a manteiga. A água estava a ferver, tá? Por isso é que se desfaz rápido. Mas é que é um minutinho e ela já está completamente toda derretida. Agora vou colocar o coco, o açúcar e no link das informações vai ficar tudo escrito que eu... As quantidades corretas, tá? Mas é aquelas que eu vos disse, mas eu vou escrever lá. E agora vou colocar os ovos. Mexemos muito bem. Tem um cheirinho a coco que vocês nem imaginam quão agradável é estar aqui a cheirar este cheirinho a coco. Feito isto, vamos meter num saco de pasteleiro para metermos ali o coco na massa folhada. Coloquei num saco de pasteleiro e agora vou colocar assim. Dispor a massa assim. E agora deste lado. E agora aqui outra vez. E já conseguimos meter o nosso creme. Agora vamos reservar aqui de lado e vamos fazer o creme para rechearmos a tarta. Já tenho aqui uma panela. Tenho 15 gramas de farinha maisena. Tenho aqui 25 de açúcar. 220 gramas de leite e 3 gemas. É o que eu vou precisar. Vou colocar aqui um bocadinho de... A vanilha. Arona de vanilha. E agora... Misturar aqui bem. Vou levar ao lume a engrossar. E quando estiver o nosso creme feito, venho e vou colocar ali na tarta para ir ao forno. Durei de 25 minutos a 180 graus. Agora vou colocar um pouco de leite. Vou mexer. Vou levar o creme agora ao fogo para engrossar. Então, essa já. O meu creme foi ao fogo, engrossou. Agora vamos colocar num saco de pastelerio para metermos ali na nossa tarte de coco. Agora vou colocar assim. Espalhar completamente por toda a tarte de coco. Gente, isto tem um nome específico, eu não sei dizer o nome desta sobremesa. Deixem aí nos comentários quem souber o nome desta receita. Agora, eu vou pôr tarte de coco e vou assim espalhar muitíssimo bem. E agora aqui deste lado. Assim. Vai ao forno a 180 graus por 25 minutos. Então, até já. Esteve os 25 minutos. E agora é só partirmos em catias. Eu já tinha separado as massas, como vocês podem calcular, como eu vos mostrei. E agora é só partir direitinho. Decorar com coco. E está uma sobremesa maravilhosa para o lanche. Agora vou colocar numa tábua. Agora vou colocar numa tábua. Assim. Aqui está. Deveria estar. Os que não estiverem abertos, abrimos-os. E aqui está uma receita maravilhosa. Muito fácil de fazer, como todas as minhas receitas. E uma delícia. E aqui outro. E aqui outro. E aqui está. Despeço-me de vocês, amigo Viginho. Fiquem todos com Deus, já sabem. Amanhã volto com mais uma receita. E aqui está. E aqui está. Obrigado.